Em plena semana da Black Friday, muito claro, aguardada por comerciantes de Ribeirão Preto, o que que tem? Nova interdição no quadrilátero central. Ximene Osório tá de volta com a gente aqui, traz os detalhes dessa interdição então. Ximene. É na rua Barão do Amazonas, André, entre a Bernardino de Campos e a Rui Barbosa. Um quarteirão aí de interdição, bloqueio total para os veículos. E segundo a Prefeitura, esse trecho ficará fechado por 20 dias. É, nessa região, como eu disse, haverá acesso apenas para moradores e comerciantes. Aqui estão sendo realizadas obras do corredor de ônibus do quadrilátero central. Com essa intervenção viária, a RPMOB recomenda aos condutores que utilizem rotas alternativas. Apesar de estar devidamente sinalizada, com cavaletes e cones, além de placas com indicações sobre os desvios necessários, o trânsito já é bastante complicado, viu? Principalmente nos horários de pico, às sete da manhã e às seis da tarde. Fica carregado também nessa hora do almoço, porque a região abrange duas escolas. Então, horário de entrada e saída de alunos também tem esse registro de lentidão no tráfego de veículos. A RPMOB também orienta os condutores a redobrarem a atenção, a fim de se evitar acidentes. Comerciantes também começam a se preocupar com essa quantidade de bloqueios, porque a Barão do Amazonas é uma das principais vias comerciais do centro da cidade. E estamos, como você disse, André, em semana de Black Friday, em que lojistas investem em descontos para atrair mais clientes. Era esperado até um incremento de 12% nas vendas durante essa semana, mas que pode ser frustrada com essa quantidade de bloqueios. Tem nova interdição também, sabe onde? No túnel José Bonifácio, entre a Avenida Independência e Presidente Vargas. Lá está sendo feita a pintura do túnel, por isso fica fechado, mas apenas hoje, das 2 da tarde até as 4 horas da tarde. Então, você que vem para essa região central, aqui no quadrilátero, tente evitar a Rua Barão do Amazonas. Se não conseguir, tenha paciência, porque o trânsito por aqui é bem complicado. Entre a Bernardino e a Rui Barbosa. Um quarteirão apenas, que gera toda essa muvuca que nós estamos vendo por aqui, viu André? E muitas interdições, como a gente vem falando, acontecendo em plena época, que para o comércio é importantíssimo, né? Black Friday agora e logo aí também as lojas já trabalhando até mais tarde por conta do Natal e todo esse transtorno. Conforme os dias vão passando, a gente vai orientando qualquer nova mudança aqui. Obrigado, viu Ximene, pelas suas informações. Obrigado, viu Ximene. Obrigado, viu Ximene.